Caraca Fiddles! 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 O caraca! O gajo voltou para ali! Que cena mais rana meu! Foi o ultimante do Lee e o meu! Voltaram numa ponte nas ervas! Muito fixe! O gajo não vem a mim outra vez! E mata-me! Não, caraca! Que lista de herói, mano! Que lista de herói! Que lista de herói, mano! Que lista de herói, mano! Diz-me que viram... Vocês viram isto, de sério? Tem que se gravar o Wetherfish. O que? A cena do Fiddles sair daquelas ervas e tipo, quando hoje eles voltámos a pular... Eu não tinha o ultimante. Estive tarde demais. Tchau! Tchau! Tchau!